R$ 1,00 ano de fabricação 2006, moeda valiosa com defeito de fabricação muito complicado de estar conseguindo no troco Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Essa peça de R$ 1,00 ano de fabricação 2006, não tendo nenhum tipo de defeito, vale apenas o seu poder de compra Porque teve uma alta produção neste ano, mas ao contrário de você encontrar uma peça com qualquer tipo de anomalia Vai ter valor diferenciado para colecionadores amantes de defeito Muitas das pessoas questionam quando apresentam essas moedas dentro da cápsula de acrílico Como vocês podem observar, temos aqui um armazenamento que preserva muito bem as características de cunhagem da moeda E se for uma peça falando de cunha, ela não vai oxidar Caso você queira adquirir essas cápsulas de acrílico, temos link aqui na descrição De vários produtos numismáticos para você estar conseguindo adquirir para estar organizando as suas peças Caso você queira negociar suas moedas, também nós temos aqui o contato do WhatsApp Compramos e avaliamos e revendemos moedas Essa peça aqui é uma peça no estado de conservação de MBC Então a moeda é muito bem conservada, encontrada no meio circulante, assim como a grande maioria nesta data Porque nós temos quase 20 anos que essas moedas entraram em circulação E a grande maioria vai estar nesse estado de conservação MBC ou inferior a isso O detalhe diferenciado que essa moeda nos apresenta, ele se torna escondido Observe só que as características de cunhagem do reverso, ele está perfeito, não temos nenhuma modificação Mas quando giramos ela num alinhamento padrão moeda, sempre você deixa a palavra real como referência Nas moedas de R$1,00, se for na moeda de R$0,50, a R$0,50, assim como os outros valores Sempre tem um ponto de referência muito bom para você dar o giro Caso você opta por dar o giro de uma vez para uma vez, deixe o design bem alinhado Faça o giro nesse sentido Girou Sua peça saiu com o efeito da república de cabeça para baixo Ela é uma reverso invertido Isso aqui é muito complicado você estar conseguindo E às vezes muitas das pessoas procuram há muito tempo e não encontram E para ter essas peças na sua coleção, tem que comprar E as negociações no grupo de colecionadores Está muito frequente a respeito dessas moedas com anomalia O correto deveria apresentar nesta posição Que é o que vai corresponder 99% das suas peças Mas olha só o giro do anverso para o reverso O reverso está de cabeça para baixo Esse é o detalhe que faz com que essa moeda se torne uma peça valiosa Então vamos para o catálogo conferir quanto está sendo avaliada Essa aqui é a moeda com o reverso invertido Lembramos que pode ser encontrada em várias datas A moeda do ano 2006, o valor que o catálogo nos sugere é de R$120 Olha só como a de 2005 a diferença é muito grande Porque é uma peça mais complicada de estar encontrando Esse é um defeito que muitas das pessoas que não tem o conhecimento Quando pega essas moedas de troco no começo do dia a dia Vai deixar passar despercebido porque ele fica escondido Para identificar a ação você tem que girar ela do jeito corretamente Essa moeda que é uma peça muito disputada por colecionador A média de comercialização fica entre R$60 a R$100 E pode ter alteração tanto para mais quanto para menos Isso vai depender muito da necessidade do colecionador em ter essa peça na sua coleção E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha Compartilha com seus amigos em suas redes sociais Inscreva o nosso canal, ativa o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Chegue a você em primeira mão Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima Fique com Deus